Recebemos aqui no JA o vídeo de um telespectador mostrando um óleo que brota em um túmulo de um cemitério e que a população tem chamado de milagroso. Segundo os moradores da cidade de Ilicínia, ele tem sido usado para curar várias doenças. A nossa equipe do Sul de Minas foi até lá conferir essa história curiosa. Olha só. Um mistério que já dura cerca de 60 anos. Um fenômeno que, segundo os moradores de Ilicínia, se trata de um milagre. Muita gente aqui de Ilicínia, Sul de Minas Gerais, está falando que está alcançando um milagre. Curou ferida na cara, curou gastrite, curou sinusite, pedra no rins, ferida no rosto, cobreiro. Com esse óleo que mina dia e noite. Esse óleo aqui. O túmulo da família Vilela em Ilicínia parece bem comum perto dos outros no cemitério municipal. Só que desde a morte de Dona Maria Anicésia Vilela, no final da década de 1950, o tal óleo milagroso começou a brotar do jazigo onde a professora foi enterrada. Eu acredito que seja verdade, porque minha mãe falava, meus avós falavam. Minha mãe já chegou até a passar na testa, a gente vinha aqui com o sepultamento de amigo. Ela chegava aqui e segurava a gente, não, vamos passar o óleo que é milagroso. Por exemplo, berruga, essas coisas, que passa esse óleo ali, cura. O senhor acredita? Acredito. Porque se for ele que tem, os outros não tem. Dona Maria Anicésia, segundo relatos, era professora na cidade, mas sempre foi lembrada pelos atos de caridade. Ela era casada com o doutor João Vilela Teixeira, um famoso e querido médico de Ilicínia, que morreu em 2006. Ele e a filha do casal também estão enterrados no mesmo túmulo. Aqui em Ilicínia, praticamente todo mundo conhece a história da Dona Maria Anicésia e do marido dela. O doutor João, o casal, viveu justamente nesta casa aqui, ó, de esquina. É uma casa que fica no centro da cidade. E segundo os moradores, o doutor João atendia os seus pacientes justamente aqui. A porta hoje está quebrada. O consultório era na sala. Na sala. Aqui, eles faleceram aqui. Eram pessoas do bem, pessoas boas. Atendia aqui. Eram as pessoas que não mediam esforço para ir nas roças, para ir nos lugares. E não lucrava, não gobrava. Atendia as pessoas de graça. Durante a nossa visita ao cemitério, os moradores mostraram à nossa equipe o óleo brotando do túmulo. Até em volta do jazigo é possível perceber uma coloração mais escura. Para mim, ela é uma santa. O senhor é devoto da Dona Maria? Muito devoto. Sou devoto dos três. O seu Luiz espera que a igreja reconheça os milagres. E conta que foi curado pelo doutor João, enquanto ele ainda estava vivo. Tinha um problema na perna aqui. Era para ser cortado. Estive internado. Aí, está vendo? Aham. O doutor falou assim, deixa eu cortar a perna ali. Não. Doutora, o marido dela, me tirou da coisa e me curou a minha perna. Durante esses anos todos que o senhor trabalha aqui, nunca parou de brotar esse óleo. Não brota direto. É um mistério que só Deus pode cifrar, né? Você tem ela como uma santa, realmente? Como uma santa. A Dona Maria Nade é uma santa. Curioso, né? O J.A. termina aqui. E aí, você vai ver outras coisas, né? E aí, você vai ver mình aqui, né? E aí, você vai ver...